MÚSICA Pessoal, passando para deixar um alô para vocês aí Não esquecer de deixar aquele like caprichado para mim no vídeo Curtir, compartilhar e comentar, meu povo Assiste também os comerciais para me ajudar e dar uma moral no canal Certinho, pessoal? Bora para o vídeo Esse é o trânsito na chegada e saída da capital paulista Tchau 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 Então já para chegar aqui só o trânsito aqui que está um pouquinho congestionado mas já que nós vamos caminhar, tá 17 horas 38 minutos 17 e 38 Finalzinho de tarde Finalzinho de tarde Comecinho da noite Temperatura 24 graus São Lourenço da Serra 24 Registro 163 Curitiba 385 km Do lado da direita aqui O trânsito está meio empaçocado Porque muita gente vai entrar ali No retorno de Itapcirica E eu vou passar direto Olha esse caminhão como está torto Jesus amado Olha como está torto Está com a mola quebrada Só pode Está torto desse jeito E é ele que está segurando o trânsito Entendeu? Dividir para o acostamento Está torto para a esquerda Então é dividir para o acostamento Que não tem perigo de tombar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Atenção, radar fixo, limite 80. Polícia Rodoliária é 500 metros. 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 Hoje foi rodado 566 quilômetros. Não é esse posto, é o próximo Tava achando que era esse, não é? É o próximo Tava achando que era o próximo Tava andando, agora resolveu andar, né? Abençoado Tava achando que era o próximo 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 Ai, eu tô dando seta, ô palhaço Tô dando seta que eu vou entrar no posto Ai, 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 ai Tava achando que era o próximo Aqui é complicado Acho que o cara vai tirar aquele convento e vai sair dali Tava achando que era o próximo Tava achando que era o próximo Ah, não lembro Mas a Kombina abastece aqui, eu já abasteci aqui, mas não com esse carro Não, eu abastecei com outra placa Ai, gente, acho que eu vou ter que ir dormir na rua lá mesmo, não tem jeito não Ah, mas vem ele lá, ó Já tem um pouco mais Já tem muito mais, eu tava com o carro e eu tava com o carro, eu tava com o carro, eu tava com o carro, foi em fevereiro É pra acabar. Ai, ai, shh. Não é jeito não. Tem que ir pra dormir na rua lá. A tambinha abastece aqui e ele não deixou pernoitar. É mole? É pra acabar, gente. É pra acabar, gente. É pra acabar. 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 Sem abastecer. 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 No vídeo, meu povo. Sem abastecer. Sem abastecer. Sem abastecer. Sem abastecer. Sem abastecer. Sem abastecer.